Eis aqui uma cantiga, só para dizer as neiras, ao lado desta lombriga, que veio lá das feteiras, ao lado desta lombriga, que veio lá das feteiras. Foi linda, tuve, contiga, dita, cadeste meneira. Foi linda, tuve, contiga, dita, cadeste meneira. E que desta lombriga não se aguenta com a terceira. E agora esta lombriga não se aguenta com a terceira. Respondo nessa cantiga, escutei, oh, meu, 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 meu. Respondo numa cantiga, escutei, oh, meu, 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 meu. Cuidado que a lombriga entre onde a gente não quer. Cuidado que a lombriga entre onde a gente não quer. Boteiro, tu tens valores e uma ideia famosa. Boteiro, tu tens valores e uma ideia famosa. Cuidado com os cantores de gravata cor-de-rosa. A gente vamos brincar, eu penso que está na hora. A gente vamos brincar, eu penso que está na hora. A lombriga vai atacar, o que está ao teu lado agora. Não brinca vai atacar, quem está ao teu lado agora. Acabei de escutar a boa cantiga daquele. O Pimentel quer brincar, Bruno brinca um pouco com ele. O Pimentel quer brincar, Bruno brinca um pouco com ele. O povo quer aplaudir, o povo quer aplaudir. Que, por que não quer brincar, não é preciso. E ele, se não quero ir para o que não é preciso. E ele se não quero ir para um lugar que não é preciso. Tens-me a gravata asseada, com uma cor muito usada, lá pelos homens da terceira. Não quero armar enredos na ilha de São Miguel, não tenho brinquedos para este pimentel. E eu não tenho brinquedos para este pimentel. Cantiga, puxa cantiga, na goura para as brincadeiras. Cantiga, puxa cantiga, na goura para as brincadeiras. Se queres uma boa lombrinca, é a linda das feteiras. Se queres uma boa lombrinca, é do lado das feteiras. Pedro Costa está de maneira, que quer aqui dar-se à frente. Pedro Costa está de maneira, que quer aqui dar-se à frente. Sempre que ele vai à terceira, vem de lá muito diferente. Sempre que ele vai à terceira, vem de lá muito diferente. Tu vê conversa e sata, vem de lá muito diferente. Tu vê conversa e sata, como é verdade o ar. Ele com aquela gravata, parece que vai para o funeral. Ele com aquela gravata, parece que vai para o funeral. Vê lá sempre que tu queres, às festas e às teradas. Fico doido por ver mulheres doidas e esfomeadas. E lá só vejo as mulheres doidas e esfomeadas. Se eu quisesse lombrigas, para armar um enriço. Se eu quisesse lombrigas, para armar algum enriço. Eu usava as tuas cantigas, mas não quero nada disso. Eu usava as tuas cantigas, mas não quero nada disso. Ah, uma lombrigabela, vou-te dizer a cantar. Ah, uma lombrigabela, vou-te dizer a cantar. Se quiseres uma morsela, também a podes levar. Se quiseres uma morsela, também a podes levar. O pimenta, ele só quer a pântega, gosta de gozar a vida. Foi ao pátio da alfândega, veio lá de mão partida. Foi ao pátio da alfândega e ficou de mão partida. Disseste bem esta gente, e a dizer está sujeito. Não sabia que São Vicente, que tinha este defeito. Pimenta, ele mete-me medo, era a partir dos ossos. O pimenta já mete medo, era a partir dos ossos. Que por já não ter brinquedo, quer agora brincar dos nossos. Eu não quero a morsela, para fritar ou assar na brasa. Eu não quero a morsela, para fritar ou assar na brasa. José, podes pegar nela, levá-la para a tua casa. Ele, a morsela, não quer, não é para isto que eu venho. Pergunta à tua mulher, se eu a tal coisa não tenho. Para que sempre se seja a amizade que mais resta. Sempre que em palco seja a amizade e o que resta. Louvo a comissão da igreja, que organizou esta festa. Louvo a comissão da igreja, que organizou esta festa. Louvo a comissão da igreja, que organizou esta festa. Louvo a comissão da igreja, que organizou esta festa. Que a hora vai avançada, mas é para todos em comum A hora vai avançada, para todos em comum Mas isso sem desgarrada, não tinha valor nenhum Mas festa sem desgarrada, não tinha valor nenhum Se eu tivesse uma medalha, um troféu e um brazão Se eu tivesse uma medalha, um troféu e um brazão Ofere-se a quem trabalha, para a festa de São João Ofere-se a quem trabalha, para a festa de São João Está-se a chegar ao fim, oh lindemente cortês Se não gostarão de mim, pois eu gostei de vocês Se não gostarão de mim, pois eu gostei de vocês Penso que São João Batista vai ouvir a nossa voz Penso que São João Batista vai ouvir a nossa voz Que no seu altar conquista os corações de todos nós A Deus, povo de São Miguel A Deus, povo de São João Batista vai ouvir a nossa voz Que tem a mesma quantidade Que tem a mesma quantidade Domingo para a procissão Que venha a mesma quantidade Domingo para a procissão A mão quero apertar ao Pedro e por fletes A mão quero apertar ao Pedro e por fletes Que é como cumprimentar este povo dos jinetes E é como cumprimentar este povo dos jinetes Oh antes a mortidão Me alegremente a sorrir Oh antes ó mortidão Me alegremente a sorrir Oh antes pra São João E para quem esteve ouvir Um atens para São João E para quem esteve ouvir